Olá professora, olá professor, você que vai prestar o concurso para Minas Gerais, para a Rede de Educação de Minas Gerais, nós aqui da Escolha Certa estamos iniciando esse curso que vai aí tentar ajudar o máximo possível você a poder estudar para esse concurso com as nossas videoaulas, no conforto da sua casa ou pelo seu celular. Além de professora, eu sou coordenadora do canal de educação, trabalho junto com Cimeia Melo e professora também Ana Helena Passos. Nós três estamos aí na elaboração desse curso e também atuamos aqui como professora. Hoje a gente vai começar a falar dos conhecimentos específicos de língua portuguesa. Queria dizer para vocês que toda a bibliografia que está sendo exigida pelo edital de Minas Gerais está sendo contemplada no nosso curso, tendo em vista que o conteúdo básico, que é aquele conteúdo para conhecimentos gerais, ele está no nosso curso de conhecimentos gerais e aqui nos específicos o que a gente vai tratar é propriamente dos documentos que regem aí os currículos da educação nacional e estadual, tá? Desde a base nacional curricular comum, a matriz do Enem, os PCNs de língua portuguesa, assim também como os documentos da Secretaria Estadual de Educação e também vamos tratar do restante da bibliografia que diz respeito a concepções do ensino de língua portuguesa. Então, diversos autores estão lá sendo exigidos e todos eles estarão nas nossas próximas aulas. Bom, sobre a base, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse parágrafo, que é um parágrafo introdutório e que eu acredito que tenha algo que é chave para a gente conseguir aí interpretar e resolver questões dessa nossa prova. Dêem uma olhadinha aqui, por favor. A base nacional curricular comum, ela é um documento que tem um caráter normativo, então ela vai definir um conteúdo que é um conteúdo essencial, não é um conteúdo completo, ou seja, o professor ele não precisa se limitar a ensinar apenas esse conteúdo. Isso é importante porque se em algum momento na prova você se depara com uma alternativa que limita essas possibilidades, é importante saber que provavelmente ela está errada. A ideia da base é que ela seja a essência, aquilo que é necessário que uma criança, adolescente, um estudante tenha no decorrer dessas séries. Inclusive, ele vai especificar lá, ela vai especificar as habilidades e as competências. Então, voltando ao nosso parágrafo, lá no final dele, eu tenho aqui, olha, depois aí do PNE, porque é importante saber que a base, ela está ancorada também em outros documentos, como está dito aí em cima. Mas aqui, este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo primeiro do artigo primeiro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Básica. Por que eu acho importante chamar atenção para esse parágrafo? Porque ele fala justamente desses princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios norteiam as diretrizes de base, significa que eles norteiam a educação nacional. Nenhum documento dentro da educação nacional, nenhum documento de caráter curricular pode infringir nenhum desses princípios. Isso significa que, lá na sua prova, na hora de elaborar a prova, na hora de construir os distratores, né, a gente chama de distratores, que são, que é aquilo que vai fazer uma confusão para o candidato, para a candidata, não conseguir saber qual é a resposta certa? Você vai encontrar distratores que justamente fazem, usam essa estratégia, eles ferem os princípios. Esses princípios básicos, éticos, estéticos e políticos. Então, é importante estar atento porque as alternativas, geralmente, elas vão mostrar textos, elas vão mostrar parágrafos que realmente estão contemplados no documento, só que eles fazem alguma alteração. E aí, para fazer essa alteração e deixar errado, ele vai lá e enxerta algo, por exemplo, que tenha, que contém ali preconceito. Então, se eu tenho uma alternativa, eu tenho lá perguntado a respeito do documento sobre o currículo do Estado ou nacional, que seja, e aí eu tenho uma alternativa que ela exprime algum tipo de preconceito, como racismo, por exemplo, eu já posso dizer que essa alternativa está errada, porque nenhum desses documentos pode conter algo racista. Então, eu consigo, sabendo esses princípios, me orientar dentro desse certo e errado, porque eu já sei aquilo que é plausível ou não plausível de estar num documento desses, uma vez que infringe ou não algum desses princípios. Assim como, então, ou seja, né, se eu tenho lá uma pergunta, uma alternativa que diz que um diretor deve ser autoritário, aí eu vou dizer não. Isso fere profundamente o princípio de democracia. Então, não estaria em nenhum desses documentos, porque esse princípio é um princípio que não pode ser infringido. Então, a gente tem aí esse macete de conseguir perceber quais são as concepções, quais são os princípios que regem todos esses documentos, para na hora das alternativas, eu saber e dizeram aqui, não é possível que essa alternativa esteja correta, tá, ou incorreta, pautado, tendo em vista os princípios básicos que regem todos os documentos. aí, avançando, a base nacional, ela traz a língua portuguesa dentro, assim como todos os outros componentes, dentro de áreas do conhecimento. Então, você tem a língua portuguesa dentro da área do conhecimento de linguagem, juntamente com arte, educação física e língua inglesa. Então, é importante saber quais são as áreas do conhecimento, para que a gente, inclusive, compreenda um pouco mais dessa concepção e de termos que serão muito utilizados no decorrer dessa prova, né. E aí, eu tenho os anos iniciais e os anos finais. Nós aqui vamos nos ater mais, propriamente, aos anos finais, que são do sexto ao nono ano. Ok? Competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. Não lerei. Todas, né. Na verdade, são seis competências que nós temos aí e depois aparecem novamente as competências específicas para os anos finais, né. Nós não vamos tratar de todas elas, mas eu gostaria de ler apenas uma delas para trazer uma coisinha para vocês. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significado da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. O que eu acho que tem de muito forte aí, de muito potente, a gente conseguir perceber os discursos, né. Nós que estudamos letras, sabemos a importância de sacar quais são os discursos que estão sendo colocados nas questões. E esses são os discursos da base comum, da base nacional curricular comum. É um discurso que tende a multiplicidade, tá. Tanto a multiplicidade de linguagens, como a multiplicidade de componentes curriculares, a interação entre os componentes, né. O que a gente chama de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela atravessa todo esse documento, como atravessa essa concepção. Então, é um termo que você vai encontrar lá na prova. A multiplicidade, os múltiplos letramentos, são termos que vocês vão encontrar lá na prova, né. Então, se você não viu ainda alguma coisa sobre isso, nós vamos falar nas próximas videoaulas, ok. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas. Olha aí a interdisciplinaridade. Então, quando eu falo artísticas, corporais e linguísticas, significa que esse documento traz no seu cerne um ideal, né, de interdisciplinaridade, como eu falei, mas mais interessante ainda, uma ideia de que a gente se expressa de diferentes formas, tanto escrita, tanto escrita, como também corporais, tá. Então, e artísticas. Então, as formas escritas, corporais e artísticas, elas devem estar presentes no ensino de língua portuguesa, tá. A gente, mais pra frente, vai chegar em um eixo que vai tratar exatamente sobre isso. Vou trazer aqui pra vocês, então, a questão, algumas questões, né, dessas que pautam o documento. Queria que vocês dessem uma olhada nesse slide. O documento preza pela atualização em relação às pesquisas recentes na área e as transformações das práticas de linguagem ocorridas nesse século. Do que que está se tratando aí? da questão digital. Como nós sabemos, no decorrer desse século, né, a internet, todas as nossas ferramentas digitais, elas são muito presentes na vida cotidiana de todas as pessoas e a escola não pode ficar parte disso. A escola não é uma bolha. Então, a gente precisa se atualizar e o documento traz essa tônica da atualização do ensino de língua portuguesa para essas mídias digitais, ok? Então, seria levar em consideração as várias linguagens, como eu comentei, artística também e corporais, que estão presentes, por exemplo, no fazer um vídeo, não apenas pra dar uma aula, mas num vídeo de um youtuber. Então, você pode utilizar, o que ela está dizendo é que você pode se utilizar dessas várias linguagens das tecnologias da informação, que, as quais, né, os alunos têm bastante acesso, inclusive, para as suas aulas. Não só você pode, como você deve, né? Então, essas linguagens, elas precisam ser incorporadas cada vez mais no ensino de língua portuguesa. Isso é uma tônica do documento. Uma outra tônica que tem aí no slide é que essa questão não se trata de desprivilegiar o escrito e o impresso, nem de deixar de considerar os gêneros e as práticas consagrados pela escola, mas contemplar também os novos letramentos, como, por exemplo, o letramento digital. E, aliás, essencialmente, o letramento digital. Temos aí mais três pontos importantes, que é o multiletramento, que vai abranger tanto esse letramento digital que nós estamos comentando, como também vai tratar de outras formas de letramento. Até mesmo do letramento racial, do letramento de... de como que a gente pode compreender as várias linguagens, né? As variações linguísticas, até, os diversos falares, tudo isso tem relação com a ideia de multiletramento, assim como de diversidade linguística e práticas de linguagem. É importante que tudo isso esteja relacionado com a vivência sociocultural que acontece aqui no Brasil, principalmente na faixa etária das nossas crianças e adolescentes da escola. Essa base também é dividida em eixos. Eu vou falar um pouco, então, sobre o eixo de leitura. Acompanhem comigo. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador, como os textos escritos orais e multissemióticos de sua interpretação. Vamos tentar destrinchar um pouco isso daí. Por que interação ativa? Isso é uma novidade? Se a gente for pensar bem nas concepções de leitura, porque a interação ativa é a forma como hoje a gente entende o leitor, ouvinte, espectador. Porque, como eu comentei, a gente vai se utilizar também dos textos em vídeo na língua portuguesa. Então, quando você tem esse leitor, espectador, ele não apenas lê passivamente, mas ativamente. No momento em que se está lendo algo, no momento em que se está assistindo algo, você está, mesmo que parado, completamente com o corpo parado na sua cabeça, a sua cabeça continua em atividade, não é? Então, dos nossos alunos também. De forma que é importante a gente saber trabalhar a recepção desses textos, desses vídeos, né? Pensando, entendendo esse leitor, entendendo esse espectador, que no caso é o nosso aluno, como alguém que está agindo, como uma, a gente tem que compreender esse processo como uma interação. Isso, eu acho que é um ponto muito importante do eixo de leitura da base. Outra questão que temos aí, que eu também lequei no slide, é a reconstrução e a reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes esferas da atividade humana. Reparem como a base está preocupada com a atualidade e está preocupada em, para que o ensino de língua portuguesa realmente tenha relação com aquilo que é vivido na sociedade e para que a gente não se paute apenas nos textos, né? Como se ele tivesse um sentido em si mesmo, mas nas práticas que são relacionadas a esses textos, as práticas de ensino, elas precisam ter sentidos diversos, né? E aí está se tratando, qual é a prática? Condição e recepção. Então a condição de produção, ou seja, por mais que seja um texto antigo, eu posso trabalhar a época a qual esse texto foi escrito, assim como pensar na recepção. E muitas vezes até você tem um texto antigo que está sendo recebido por pessoas jovens e você precisa ter em consideração, levar em consideração essas condições e a recepção, as condições de produção, as condições de recepção para conseguir dar uma aula que contemple a interação desse texto. Veja que essa concepção de interação, ela vai fazer com que você comece a pensar em uma aula que privilegie essa relação entre texto e o aluno e não apenas em uma aula que a gente entregue o texto para que o aluno dê conta sozinho de fazer. Dialogia e relação entre textos. Significa você saber trabalhar os diferentes textos, né? De forma que um seja dialógico, que um converse com o outro. Sempre, né? Isso sempre. Reconstrução da textualidade. Aí sim, o texto em si mesmo. Eu quero dizer aí, o texto em si mesmo, o texto em si mesmo seria essa recuperação e análise da organização textual e da progressão temática e o estabelecimento entre relações das partes do texto. Ou seja, eu tenho uma necessidade de fazer uma observação a respeito de como esse texto vai evoluindo, né? Então, não basta eu pedir para que um aluno escreva um texto. Eu preciso fazer a leitura dele ou mesmo pedir para que eles façam as leituras uns dos outros atentos à progressão, a como esse texto evolui, a cada parte dele e a forma como essas partes estão interagindo. E isso seria a questão da textualidade. Além desses, nós temos também a reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e a validade das informações. E isso tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Uma vez que se você pensar na ideia de pós-verdade que vem aí com as notícias falsas na internet, a questão do Facebook em que uma pessoa compartilha de outra e não foi investigar se aquilo é realmente real, a gente precisa pensar. E também, né? A questão crítica, cada vez mais importante para a leitura de mundo, certo? Desses nossos alunos. Então, é importante a gente pensar que esses alunos precisam aprender a ler, mas são várias etapas de letramento em que não é necessário apenas decodificar, não é necessário apenas compreender, mas uma compreensão muito mais ampla, uma compreensão que possa fazer as relações entre esse texto e outros textos e fazer as relações entre esse texto e o mundo e a vida dele, aquilo que a gente vive fora da escola para que essa reflexão crítica seja alcançada, tá? Dessas várias temáticas, além de saber sempre a importância de se pesquisar as validades das informações que a gente está transferindo. A compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. Aí a gente está falando de quê? A gente está falando exatamente dessa questão crítica em textos que trabalham com outras formas de escrita ou que trabalham também com diversas formas de linguagem. Então, você tem um jornal, por exemplo, que é lá carregado não só do texto em si, mas também de imagens, né? E que se utiliza muito desse jogo de uma imagem com um texto, com uma manchete, para trazer uma ideologia ou outra ideologia. E aqui o que a gente está trazendo é que os alunos precisam compreender os efeitos de sentido que são provocados por essa junção. Então, se nós temos lá jornalistas pensando em como fazer as pessoas pensarem X ou Y, nós precisamos ensinar esses alunos a conseguir identificar essas estratégias, perceber quando um jornalista está trazendo uma ideologia ou outra ideologia, independente de qual ele vai escolher para ele, é importante que ele saiba que esse texto está sendo escrito para levá-lo a acreditar em algo, né? E aí, compreendendo os recursos linguísticos e semióticos, ele vai saber compreender também essas estratégias. Estratégias, e aí, como tem no próximo item, e procedimentos de leitura. Também é muito importante que a gente pense na adesão às práticas de leitura. A gente trabalha nas nossas aulas sempre com textos, a gente trabalha com livros, nós queremos que os alunos leiam, e aí a base está dizendo para a gente que é muito relevante ter noção de como, né, bolar estratégias para como construir esse interesse, como fazer com que os alunos queiram cada vez mais ler. Já no eixo produção de textos, nós temos aí que esse eixo compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria individual ou coletiva. Então, eu estou querendo dizer que eu preciso cada vez mais pensar esse aluno como autor. Eu não vou pensar esse aluno apenas como alguém que lê e que escreve textos próprios para a escola, mas elevar essa condição de aluno a autor. Então, esse estudante, ele tem capacidade de já começar a escrever os próprios textos de práticas sociais. Então, textos que tenham aí, que façam interferências na vida pessoal dele, assim como na sociedade. E a gente precisa estimular essa autoria, tanto a individual como a coletiva. Consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos também é muito importante, como eu já trouxe no eixo leitura. Então, a gente, aqui é o segundo item, consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos da atividade humana. Dialogia também em relação entre textos. Então, ele vai produzir textos que tenham relação com outros textos. Alimentação temática, que é justamente ele participar cada vez mais de ambientes e de leitura, de ambientes que tragam informações, informações verídicas, que ele seja cada vez mais crítico, que ele leia, que ele assista coisas interessantes e que ele saiba, se conecte com tudo que está acontecendo no mundo, inclusive, e no Brasil, e inclusive no bairro dele, né? Então, tudo isso é alimentação temática para escrita, porque sem experiência, sem qualquer tipo de experiência, seja ela uma experiência vivida ou uma experiência de leitura, ou uma experiência de uma pesquisa, ou de um vídeo que você assistiu, de um filme, fica muito complicado ter o que escrever. Então, a alimentação temática se faz importante nesse sentido. E aí, a construção da textualidade, que é aquilo que a gente já falou, a progressão do texto, vai sendo como é que a gente desenvolve nos alunos, né? É importante desenvolver nos alunos essa noção de textualidade, de como cada parte do texto deve ser escrita, dependendo do gênero ao qual esse texto pertence, e qual seria a progressão desse texto. Assim como os aspectos notacionais e gramaticais. Por que notacionais? Porque a gente também está trazendo na base a questão da oralidade e as estratégias de produção. Chegamos, então, ao eixo oralidade, que compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face. Nós aqui, por exemplo, estamos em uma situação oral sem contato face a face. Embora vocês estejam vendo meu rosto, não, estou vendo de vocês. Então, essa é também uma interação, o vídeo, né? O filme é uma interação oral que a gente pode considerar nos estudos de língua portuguesa, no ensino de língua portuguesa, como uma situação a ser estudada. Uma linguagem sem contato face a face. Consideração e reflexão sobre as condições da produção também dos textos orais, assim como dos escritos a gente já tinha. A compreensão desses textos orais, assim como se trabalha a compreensão do escrito. A produção de textos orais, lembrando que os gêneros são os mais diversos possíveis. E a compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes aos diversos gêneros também. Só que dessa vez, orais. Assim, a relação entre fala e escrita nesse eixo é muito importante. A gente vai pensar nela quando a gente tem, inclusive, diferenças entre a fala e a escrita, né? Contextos de formalidade, de informalidade. É aí que a gente começa a perceber essas diferenças e a gente precisa que o nosso aluno consiga também percebê-las. Já o eixo de análise linguística e semiótica, ele vai envolver os procedimentos, estratégias cognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e produção de texto. Ou seja, o tempo todo, quando nós falamos, nós estamos utilizando a gramática, por exemplo. O tempo todo, quando nós escrevemos, nós estamos utilizando a sintaxe, a morfologia. Mas a gente ter consciência é o que difere essa simples utilização do ensino que a gente precisa dar para a língua portuguesa. Então, os alunos precisam ter consciência de como o texto se desenvolve do ponto de vista semiótico, do ponto de vista linguístico, tá? E aí ele vai dar continuidade aqui, falando das materialidades dos textos responsáveis por seus efeitos de sentidos. Seja do que se refere às formas de composição dos textos, determinados pelos gêneros, né? Orais ou escritos multissemióticos e pela situação de produção. Assim, multissemióticos, a gente está querendo dizer de diversas formas de linguagem. Então, esses textos, por exemplo, essa videoaula é um texto multissemiótico, uma vez que eu estou trazendo a oralidade, mas também estou trazendo textos escritos, assim como apresentei imagens. Então, ele é um texto multissemiótico, é uma palavra que vai aparecer com certeza em questões voltadas para a língua portuguesa nessa base curricular. Assim como no que diz respeito, só continuando, a linguagem verbal, oral e escrita e as formas de composição dos textos. A morfossintaxe, a semântica, as variações linguísticas, os elementos notacionais da escrita também são relevantes para esse eixo. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos campos do componente curricular de língua portuguesa. Então, eu coloquei no slide para você, só para mostrar como que esses campos são dispostos, tá? Então, aqui só temos os dos anos finais, que são o nosso foco. O campo artístico, literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico e midiático e o campo de atuação na vida pública. Então, veja, a base está organizada em componentes curriculares, seus eixos e depois dos eixos, campos, né? Que são esses, de língua portuguesa, são esses campos que eu citei para vocês. Artístico, literário, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico e midiático e atuação na vida pública. Temos aí um exemplo da disposição dos campos, que é o campo jornalístico e midiático. Então, ele vai explicar direitinho como seria esse campo, né? Eu não vou ler tudo para vocês, mas só para mostrar como está disposto ali na base. Cada um dos campos tem uma explicação como essa. E aí, depois dessa explicação, são colocadas as habilidades que se relacionam com esses campos. Como, por exemplo, no campo jornalístico midiático, diferenciar a liberdade de expressão dos discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso, vislumbrando possibilidades de denúncia. Então, é muito importante, é imprescindível que vocês leiam essas habilidades de fato lá na base, lá no texto da base, que está linkado no final desta aula, para que você consiga perceber quais são as habilidades que são pedidas, que são essenciais para que o nosso aluno tenha, compreenda, desenvolva durante o ensino de língua portuguesa. E aí, deixo então para vocês a referência da Base Nacional Curricular Comum, que é um link onde vocês podem obter gratuitamente, livremente, na internet, boa leitura e até a nossa próxima aula. Obrigada.